Tem que dar papo, tem que dar papo Tem que dar papo, tem que dar papo Tem que dar papo Já vim lá cá, vai Isto é tudo Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver com dois, três mil litros agora Não aguenta não... O meu velho é de mim... Viva não é? Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... O problema é isso... É o vento... O vento é que causa um prejuízo maior Porque... O fogo está até controlado... Aí vem o vento... O vento agora está doido... O vento é em dois tempos... Aí... Esse aqui aqui... Não está na posição... Ele quer ir mais... Ele tem que ver para esse lado de cá... Aí ele entra aí... Não tem mais que ter controle não... Está jogando... Está jogando... A vareda para todo lado agora... Não tem muito o que fazer não... É torcer para... O vento controlar... E não suar para isso... Ó... Já voou ali ó... Tchau... 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 Umas dez pessoas aqui... Estão tentando... Estão batendo ele aqui... Nesse... Para ele não passar... Para esse cercado aqui ó... Vocês estão vendo ó... Ele está aqui... Numa estradinha... Numa vareda... Tentando evitar... Dele passar... Dele passar... Para o outro cercado... Fala nisso... Já avisaram a madrinha... Deláida... Para ela rezar... Já... Olha o pessoal... Fazendo a cera aqui... Até com as mãos... Isso... Bilinga... Isso... Derruba isso aí... Era bom... Era bom passar ali para dentro... E jogar... Com um pauzinho... Esses capinhos ó... Jogar para cima dele... Que aí... Um encontra o outro ali... Ó... Jogar para cima dele... Com um pau... Pega um pau aí menina... Assim ó... Dessa parte aí... Isso... Faz um ciscozinho aí... Um... 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 Um espetinho... Chega cá esse menino... Chega cá... Ajuda aqui também esse menino... Se puder... Isso... Jogando assim... Ciscando para cima do fogo... Que aí... Encontra... Sempre pegando essa... Ó... Já vem pegando a secuinha lá de baixo... Isso... 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 Com um pauzinho vai der... Com um ganchinho vai der... Com um irmão... Tu vai... Tu vai sofrer... Vai... Vai... Ó... 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 Pega a vassourinha de bilingue aí... Ó... Pega uma vassourinha de bilingue... Tá acima dele... Tá acima dele... Vadeiro... Isso... Bota fogo... Bota fogo no capim... Que aí ele se encontra... Fogo com fogo... Fogo com um bate-fogo... Muito bem... Muito bem... Vadeiro... Bora... Bora lá... Bora atacar... Cuidado aí gente... Cuidado aí... Isso... Dá uma vassourada nele... Não... Assim não... Assim não... É fazendo o que o bilingue tá fazendo... Empurrando pra cima... Empurrando pra cima... E queimando... Que ele vai se encontrar... Bora... Bora lá... Cuidado... Eita... Isso... Bilingue... Cuidado aí... Estou aqui com o representante do grupamento de bombeiros civis de Monteiro... Que vai falar aqui algumas coisas sobre esse incêndio que tá acontecendo... Amigão... Qual o seu nome? Me chamo Robson Araújo... Bom dia... Boa tarde... Boa noite... Clemilda... Eu sou o coordenador do grupamento de bombeiros civis aqui da cidade de Monteiro... Sempre quando a gente recebe algum chamado que a gente pode... Que a gente tá disponível pra ajudar a população... A gente não se nega... A gente vai sempre ao encontro pra resolver... Acerca desses incêndios que tão acontecendo aqui na região de Monteiro... Pega Monteiro... Sumé... Prato... O Velho... O Amparo... Toda essa região da gente... Ela tá seco... Então... Há muitos... Muitos focos... Aí propícios ao incêndio... Né... Esses incêndios na grande maioria são causados por ação criminosa... Por ação humana mesmo... O dono da sua propriedade... Ou o vizinho... Ou alguém... Vai lá e incender... Tem... Faz o fogo ali... O ponto de ignição... Coloca fogo em sua propriedade... Sem as medidas técnicas necessárias... E também... É... Com isso... É... Protagonizando uma ação criminosa... Né... É crime... Você incendiar... É... Zonas rurais... Perímetros rurais... Então... Assim... Fica aí mais o alerta... Mais o apelo... Para a população da zona rural... Não fazer esse tipo de ação... Principalmente nesse tempo de estiagem... Que estamos vivenciando... Tá tudo muito seco... Tudo é material... Combustível... Altamente inflamável... Então... Às vezes... Uma bituca de cigarro... Que... O cara vai passando e joga... Pronto... É... Infelizmente... A distância... Para o responsável... Para fazer a contenção... Desses incêndios... É muito longe... Que é o segundo... Batalhão e Bombeiro Militar... Da Paraíba... Que fica em Campina Grande... A quase 190 quilômetros... Aqui... Da cidade de Monteiro... Então... Para vir com... Com as ABTs... Com os caminhões... Geralmente... Eles vão levar de... De uma hora e quarenta... A duas horas e meia... Dependente do tamanho... Do peso... Do caminhão... Que eles vão vir de lá para cá... Então assim... Não tem como... É... Dar um tempo... Resposta... Adequado... A... A esses chamados... Que está tendo aqui na... Na região... Então... A única forma... De fazer com que isso pare... É... Exatamente... Essa conversação... Que a gente está tendo... É a prevenção... É prevenir... É não fazer queimadas... Simples... Como o preto no branco... Não fazer queimadas... Além de... É... Protagonizar crime... Ambiental... Você vai estar aí... Prejudicando... Seus vizinhos... É... Até zonas rurais mais... Longe da sua própria... Propriedade... Certo... Então... Fica aí... O meu apelo... A população... Mais uma vez... Grupamento de Bombeiros Civil... Da cidade de Monteiro... Fica aí... O pedido... Para vocês... Não fazerem... Queimadas... Saquei esse fogo aqui... Na minha propriedade... No Limitão... Pessoal... Mais uma vez... Irresponsabilidade... Bota fogo em broca... Em caeira... Seja lá o que for... Para dar prejuízo aos outros... Estão vendo vocês... Infelizmente... O meu pecado aqui... Foi preservar a natureza... Olha... Porque eu tenho aí... Minha manga... Minhas terras... Eu não gosto de desmatar... Isso aqui é uma famosa manga... Aí o que é que acontece... Porque eu preservo... Olha o que é que o fogo faz... Gente... Aqui é o Limitão de cima... Olha... Nós estamos aqui... Numa propriedade... Olha... O pessoal tentando apagar... Lá embaixo... Tem gente tentando apagar... Com água aqui... Com um balde d'água... Mas é complicado... Olha... Aqui... Pegou uma campineira... Olha... Olha a zoada do fogo... Olha... Não sei se vocês estão escutando... Mas daqui eu estou escutando... A zoada do fogo... Gente... Agora eu estou pegando... Lá para os cipitos... Olha... É uma ceira... Para eles... Eles subiram essa ceira... A maré... Olha... Estamos aqui... Na estrada do Caipora... O pessoal da prefeitura... Eu até estou... Por favor... Mandar em seguir... Para eles se localizam... Eita... Aqui é ruim... Fumaça insuportável... Estamos aqui na estrada do Caipora... Quase o lado... Olha... Olha... Estou no acervo... Aqui... No acervo... Aqui... No acervo... Aqui... E ali na estrada... Tem mais fogo... Estou aqui... Com o suíte... Berto... Um produtor... Um líder comunitário... Aqui... Da comunidade de Pernambuquinho... Que sofreu um incêndio... Essa semana... Quanto foi o dia... Que começou esse incêndio... Suíte? Começou sábado... Como foi esse incêndio? Começou sábado... Nós... Fomos avisados... Que tinha pegado fogo... Aqui... Na nossa propriedade... Aí... Nós fomos lá... Chegamos lá... Encontramos três focos de fogo... Como algo mesmo... Criminoso... Entendeste? Aí... Nós combatemos... No sábado... Até três horas da madrugada... O... O pessoal de Monteiro... Veio... De Campina Grande... O bombeiro... A gente ficou até três horas da madrugada... E combatemos... Quando foi nove horas da manhã de ontem... Reiniciou... Lá naquele lugar que você está vendo... Aqui no nosso sítio... E o fogo veio por aqui... Tomou conta de tudo... Quase encendei a casa... Acabou com minha palma... Minhas cabras... E o pior ainda... O pior dos piores... É que o povo soltou as cabras para não incendiar... E roubaram duas cabras ainda... Infelizmente... Num momento tão horrível desse... As pessoas ainda se aproveitam... E ainda vão roubar... Isso para mim é um pouco... Como é que você se sente... Vendo essa devastação ambiental? Eu me sinto destruído... Destruído totalmente... Sem... Terra nos pés... Porque para a apicultura... Para a natureza... Para nossos animais... Para o nosso sentimento de coração... De ser humano... Vendo a destruição dessa... É o fim do mundo... Nós não temos o que só... A chorar... De desgosto da vida... Ainda está fumaçando ali para trás... Fogo... Combatemos outro dia inteiro... O comboio de Arco Verde veio... Fez o serviço do lado da Paraíba... Que não queriam fazer... Mas fizeram... E nós... Hoje à noite... Passou a noite toda queimada... Nossa... E qual o conselho que você dá... A esses agricultores... Que fazem essas práticas... Ilegais... Que é de queimadas... De... Qual o conselho que você dá a esse povo? Olha... Nossa queimada aqui foi criminosa... Não foi agricultor... Foi não... Não foi broca... Foi criminosa... Porque eu fui o primeiro a chegar... E vi os três foques... Sete horas da noite... E sete horas da noite... Ninguém anda brincando com fogo... Caramba... Isso aqui foi criminoso... E essa pessoa que fez esse crime... Se queria atingir alguém... Atingiu a toda comunidade... Atingiu a mim... Atingiu a outros... Que não tinha nada a ver com as coisas... A minha irmã aqui... Acabou tudo também... Quer dizer... Ficamos tudo no zero aqui... Porque a pessoa... Acha... Eu acho... Que alguém tem raiva de alguém... Aí faz uma vingança dessa... Uma brincadeira dessa... E acaba com a vida de todos... Suíto ali... Só lamentar o seu prejuízo... Só lamentar... Eu só tenho a lamentar... Eu só tenho a lamentar... Isso aqui é a fonte de ração... Para os animais... É a única fonte... Né... É... O prejuízo ambiental... Para as abelhas... Que ele é apicultor... É... Total... E ele diz que é até quase perto da vida... Aqui nesse fogo... Quase vida... Caí ali ó... Corri daqui... Quando eu pensei... De apagar o fogo... Já tava cercado... Corri... Tentei... Tô aqui aleijado... Do joelho... Caí ali... Quase me... Torrei dentro do fogo... Pra sair do fogo... Correndo... Só por Deus... E mais tá aí ó... Cerca... Palma... Pasto... Um animal... Subido... É... Moly... E highly... Irresine... Porro a未an... Var, né... Se toma que estar leimato... Mas... O gás... Teste... Teste... É... Algúr***... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau mais grosso, ele vai derrubar também e o que é que acontece? Eles aproveitam da broca a madeira para fazer a cerca e a madeira fina, a madeira que não dá estaca nem vara, eles fazem o carvão. E todo esse processo, além de ser um crime ambiental, que não pode, isso é proibido por lei, isso empobrece o solo, a região já é uma região semiárida e com essas práticas aqui erradas, e o pior que já faz muitos anos, que são uma cultura muito antiga na nossa região, eles fazerem essa prática para limpar a terra para poder plantar, fazer o roçado. Aí eles vão fazer aqui, botar o fogo na broca, aí você imagina aqui, esse fogo já começa a perder o controle já pertinho, olha aqui o tanto de mato seco que tem, isso aqui é combustível para fogo. E além disso, eles ainda fazem as caeiras no meio da broca, para aproveitar a madeira para fazer o carvão, que também é outro perigo, que esse fogo, a caeira pode se incendiar e começar o fogo num horário que nem tem ninguém, que foi o que aconteceu aqui recentemente, que o fogo surgiu de uma caeira no meio de uma broca, num horário que ninguém estava por perto e o fogo se espalhou. Então isso aí, minha gente, é uma prática que eu queria muito que as pessoas entendessem que não é possível mais estar fazendo essas coisas. O nosso ambiente, o meio ambiente está se acabando, se destruindo com essas práticas erradas. Por isso vamos fazer esse vídeo para que o pessoal tenha consciência de não praticar esse tipo de coisa mais. Valeu, gente boa! Bom, gente, estou aqui no limitão, dividindo aqui com Pico, Serra Branca e o incêndio aqui começou sexta-feira da semana passada e o cenário é esse aqui. O que resta agora para o agricultor? um prejuízo. Você vê, ó, o pessoal renovando as cercas. Uma bola de arame está custando 200 reais. Fora isso, vem a madeira, né, que você tem que arrumar, até porque aqui queimou muito a madeira. até isso, o agricultor agora vai ter dificuldade de arrumar a madeira e essa que é uma área altamente preservada. Então sobra para o pessoal a mão de obra para refazer as cercas, comprar o arame, o grampo, o araminho de amarrar, tentar aproveitar o que der para aproveitar e torcer para isso nunca mais acontecer. Vão não era, de fato, um poliglota, mas remete no verso não botava. Falta um verso de vão, ninguém notava, mas a falta de vão, o povo nota. Com três dedos da sua mão canhota, segurando em uma só posição. A primeira, a terceira e o bordão, só naquele rojão de sobe e desce. A viola de luto não esquece, o maior repentista do sertão. É isso aí, muito bem, minha gente, o nordestino tem esse lado, né, eu procurando uma coisa positiva nisso tudo, aí achei, o rapaz começou a cantar, aí eu achei que isso merecia um resisto, né, porque com todo o desmantelho, todo o prejuízo que esse pessoal tomou, eles ainda acham uma forma de descontrair a mente. Isso aí, isso aí, isso aí é o museu do agricultor. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.